Cruz Vermelha Timor-Leste Regional Oiku, se continua a socialização da prevenção do Covid-19. E te acompanha a Muto. Coronador Cvetelli Domingos, Tapan Cune, afirma a plano de atendimento, a rotina da ONC e a mantém a socialização da prevenção do Covid-19, incluindo as dengue na assistência humanitária, se recelou. A Muto. 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 A Muto.